Bom, Ivan, a gente conversa agora então com o doutor Aníbal Olivan Filho, ele que é psiquiatra, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa epidemia, esses casos que nós estamos vivendo de tentativas de suicídio e até de suicídio consumado, envolvendo crianças e adolescentes. Vale lembrar que tivemos um caso ontem aqui em Limeira, onde um garoto de só 12 anos acabou se matando, enfim, chama atenção pela idade do garoto, como eu disse, apenas 12 anos. Doutor Aníbal, bom dia. Dá pra falar o porquê vivemos uma epidemia de casos de depressão, de ansiedade, envolvendo crianças e adolescentes? Primeiro, eu vou definir um pouco o que é suicídio, pras pessoas entenderem bem, tá? O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. Então, o que quer dizer? Quando a pessoa ou tenta, o suicídio é uma coisa, mas quando a pessoa consome, aí é uma tentativa que ele sabe como que faz. No Brasil e nos Estados Unidos, no mundo todo, está ocorrendo, como você falou, uma epidemia de suicídios. Tanto que nós já temos até em setembro, né, próximo mês, o mês de prevenção ao suicídio. Mas o que chama a atenção de todos, principalmente das autoridades de saúde pública dos Estados Unidos, e agora também no Brasil, é o aumento muito crescente do suicídio em jovens. Coisa que não ocorria alguns anos atrás. Uma explicação lógica, uma explicação, olha, é isso, ainda a gente não tem. O suicídio como um todo, ele é multifatorial, o que quer dizer? São vários fatores que levam a esse ato. Uma das coisas que a gente vê, que vem paralelo ao suicídio, é o aumento de casos de depressão. Isso daí são duas coisas que têm corrido em vários estudos, né, a gente tem percebido exatamente esse paralelo, a depressão. Então, a gente tem que sempre, quando olhar um suicídio, e principalmente em crianças, a depressão também se está junto da criança. A depressão hoje, a gente já sabe, que ela é um processo inflamatório no cérebro, que pode ocorrer em todas as idades. Todo mundo pensa que a depressão só ocorre em adultos ou adolescentes. Não, pode ocorrer em crianças também. Só que a depressão, como manifestação na criança, é diferente do adulto. Na criança, é uma mudança de comportamento. É uma criança irritada. Uma criança que começa a ter um comportamento e, de repente, começa a ter outro comportamento. Então, um dos fatores, como eu falei, a gente tem que sempre olhar esse paralelo aí. Como que a criança começa a mudar, certo? Porque era uma criança feliz, uma criança desenvolta e começa a ficar reclusa, começa a falar menos e começa a ficar extremamente irritável. Coisas que não fazia. Muitas vezes, o componente choro não está presente na infância e na adolescência. Como é um processo inflamatório, esse processo inflamatório, a gente sabe que tem um cunho genético, sabe? Tem um gen aí, mas tem fatores estressores. Que na criança também, como ela tem uma estrutura psicológica que está em formação, as defesas delas psicológicas são bem menores do que do adulto. Então, fatores estressores que, muitas vezes, a gente não acha que sejam tão importantes, para a criança são muito, muito, muito lesivos. E aí pode desencadear. Doutor Aníbal, dá para a gente orientar os pais, os responsáveis pelas crianças, algum sinal que anteceda o suicídio, que seja um sinal de alerta mesmo, que seja mais pesado do que a depressão ou uma ansiedade da criança? Tem várias coisas que a gente pode olhar. Primeiro, se a criança sofreu algum trauma, algum maltrato, tá? Isso daqui é uma coisa que a gente sempre tem que estar atento, tá? Muitas vezes, e hoje, na vida cotidiana, os pais ficam longe dos filhos, porque tanto o pai como a mãe trabalham diferente de antigamente. Então, a gente sempre tem que olhar e conversar com a criança, ver esse processo de mudança. A criança, quanto menor, menos a comunicação. Então, é muito mais difícil. Mas a gente tem que, aí, na criança menor, observar o comportamento dela, como eu acabei de falar. Se o comportamento dela muda. E se for uma criança um pouco maior, que já tem uma comunicação melhor, sempre perguntar como que ela está. Se está ocorrendo alguma coisa, se ela está triste, que pode confiar no pai e na mãe. O diálogo é sempre importante. O afeto é fundamental e a presença, a confiança dos pais com o filho, para ele narrar algum trauma, alguma situação de abuso. Isso é fundamental. Porque a gente sabe que esses traumas na criança são coisas que elas vão levar para a vida inteira e que são o que desencadeiam esses quadros. Doutor Aníbal, é possível, existem casos em que a vítima, a futura vítima, a criança, por exemplo, já que falamos de crianças e adolescentes, não apresentem qualquer sinal e cometam o suicídio, digamos, de uma hora para outra? Sim. Como eu falei, é multifatorial e não tem como a gente saber ter o domínio de tudo. Isso pode ocorrer. Mas é muito raro, viu? É extremamente raro isso. Normalmente, as crianças dão sinais. Uma coisa que é importante que os educadores veem, então, a gente tem que olhar os desenhos das crianças. Quando uma criança começa a separar os pais, começa a colocar cores escuras, sabe? Começa a colocar sozinha perante o desenho, principalmente a criança, ela retrata muitas coisas no próprio desenho que ela faz. E isso já são alertas. As brincadeiras da criança, quando ela começa a não brincar e começar a parar de brincar, ou brincadeiras mais agressivas, ou brincadeiras contra ela mesmo se machucando, também são muito, são alertas que a gente tem que sempre estar atento. Uma coisa que eu falei era dos pais. Outra coisa que é importante são os professores, os educadores também. Que estão também, hoje em dia, muito junto, o pessoal de creche, que está muito junto com as crianças, com os professores, com os adolescentes. É observar essas mudanças. E as conversas que eles põem, como que eles falam. Porque tem uma coisa que sempre fala, muitas vezes os sinais, eles são falados. O paciente, o diagnóstico é dado pela fala do paciente, ele que nos fala. E pela observação dele. Ou seja, mudanças. Isso é fundamental. Doutor, uma pergunta que muita gente faz. Geralmente, essas pessoas cometem esse ato quando estão sozinhas. É uma questão mesmo de segundos para elas fazerem alguma coisa. Quando a gente não pode mais deixar a pessoa que está doente, que está com depressão, sozinha. Como eu falei, uma das coisas mais difíceis em psiquiatria, e talvez a maior urgência em psiquiatria, seja o suicídio. Toda vez que a gente observar essa mudança de comportamento, ou uma simples tentativa, que muitas vezes as pessoas falam, ó, está fazendo para chamar a atenção, né? Quando é assim, é vigilância total. A gente tem que sempre estar olhando, sempre estar observando. Outra coisa, assim, por exemplo, que a gente tem que fazer, é tirar remédios perto, é ficar o remédio sobre a supervisão de um adulto. Objetos cortantes também a gente tem que tirar. Ou seja, a vigilância tem que ser, quando demonstra algum sinal, tem que fazer isso. E, obviamente, quando a gente percebe isso, procurar um profissional, né? Esse é, eu acho, o primeiro ponto. Observou mudança de comportamento. Observou um comportamento irritável na criança, no adolescente e tal, procurar um profissional para ele observar, fazer. Tanto um profissional psiquiatra, como um psicólogo também, isso é fundamental. A família, os professores, sempre tem que estar supervisionados. Doutor, o primeiro passo, então, é procurar um psicólogo ou psiquiatra. Primeiro, perceber uma mudança, até porque os próprios pais, é difícil para o pai perceber, entendeu? Porque nós temos as nossas defesas, o filho é parte da gente. Então, a gente fala, não, isso não vai acontecer com a gente, não é assim que a gente pensa? Todo mundo, isso é natural, é uma defesa própria. Só que, na verdade, a gente tem que pensar o contrário. Isso pode acontecer. E pode acontecer com qualquer um. Eu sei, eu trabalho nisso, eu tenho algum... Não, eu tenho que sempre procurar um profissional que possa me auxiliar. Doutor, e há casos que envolvam crianças que sejam necessários a indicação de medicamentos? Sim, hoje em dia, se usa muito. Por exemplo, nos quadros depressivos de criança, se usa sem remédios. Nas depressões leves, a gente tenta só a psicoterapia, mas nas depressões moderadas e graves, tem que usar o remédio. Lembra que eu falei que era um processo inflamatório? É um processo inflamatório que vai dentro do neurônio e não deixa o DNA do neurônio formar as proteínas necessárias para esse neurônio funcionar como deve. E tem remédios que revertem esse quadro. Então, tem que usar, sim. Tá certo. Então, nós conversamos com o doutor Aníbal Olivan Filho, ele que é psiquiatra, e falou um pouquinho da gente sobre esses casos envolvendo suicídios entre jovens e crianças. Obrigado, doutor, pela atenção. Bom dia. Eu que agradeço. Qualquer esclarecimento que precisar, estamos à disposição.